Com o seguro, ao mesmo tempo, pra ver se eu consegui alguma coisa. Ela queria te fuder? Não, mulher é idiota, velho, né? Mulher queria... Não tem, cara. Tipo, não é que ela quisesse te fuder. Ela queria encerrar o caso, tá ligado? Tipo assim, porque quanto mais rápido ela encerrar o caso, mais rápido ela coloca o dinheiro no bolso. Isso, poucos fudendo pra mim, tá ligado? É, é bem que ela fala. Um só melhor que os outros, tá ligado? Por aí a gente tem que procurar, não tem onde é? É, mano. E eu me arrependo de não ter procurado ninguém mais, mano. Eu vou chorar hoje, não dá nada não. Eu vou chorar. É. Rola pro lado, rola pro outro. Pensa namorando e chora. Mas tu acha que perdeu muita coisa nisso? Ah, mano. Deve ter perdido uns 100 mil dólares, né? Ah, se eu não tô fazendo nada. Mas o que que você soube que dava pra ter ganhado? Ah, mano. Tipo, tudo, tudo. Tô zoado, mano. A proposta que eles tão fazendo não é isso. E eu aceitei, né, velho? E, tipo... Eles chutaram, tipo assim, vê se ele aceita e tu aceitou. É, mano. Tipo, a minha advogada botando pressão, tá ligado? O seguro botando pressão. E a advogada botando medo. E, tipo, depois eu fui ver que a advogada tava contradizendo tudo que ela falava, tá ligado? Falou comigo assim, ah, que o seguro tá mandando uma carta aqui falando que vai tirar a proposta da mesa se você não aceitar e quiser ir a frente com o caso. Aí, beleza. Eu falei assim, então manda a carta pra mim. Ah, não. Mandou pro e-mail da doutora Linda. Falei, então manda o e-mail que eles mandavam pra doutora Linda. Aí, mandaram o e-mail. Ah, não. Mas a proposta... Falando que vai tirar a proposta... Fala, Matheus. Salve, irmão. Salve, irmão. Mas a proposta que eles tiraram, a proposta falando que vai tirar a proposta, falaram pelo telefone. Tipo assim, entendeu? Tudo contradizendo. Aí eu falei assim, ah, tá. Não é ladrão. Aí pra... Eu cansei. Eu cansei de querer... É... Tentar. Eu vou puxar a live de boas porque aí não é negócio pra vocês, não, né? Não. Tentei achar. Eu vou... Eu vou ver se eu acho alguém pra jogar parquinho aqui. Eu tento... Eu tentei achar... Eu tentei achar um outro advogado, mas não consegui. É. Nossa, meu quarto tá tão... Meu quarto tá tão limpinho, velho. Nossa, até vontade de deitar no chão. Com quantas saladas você consegue dormir, o... O grito. O brilho. Com quantas roladas você consegue dormir? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... E aí E aí E aí E aí E aí Tá, mano, tu ganha muito, né? Mano, é ouro, cara, missão que tu fez aí arrombando... É, mas é alerta, né? Tem um limite, pô. Ouro não. Qualquer missão que você faz, você ganha 150 ouro. É, pô. Não. A alerta dá bem mais, ó. A alerta dá uns 300. Aí, se tu fizer uma normal, dá uns 60... uns 80, 90. Ô, Xeraloc. Pera aí, mano. E aí, você quer brincar com nós aqui no parquinho aqui? Mano, eu tô jantando, viado. Ah, tá. Desculpa pela vergonha que eu passei. É não, pô. Tô jantando. Ah, não quer vir fala, mano. É, não quer vir fala, mano. É, não quer vir fala, mano. Só falar. É, não, eu pô. Tava jogando até agora, mano. Você é louco desde de manhã, mano. Foda. Então, nós estamos já querendo caçar uns parceiros aí, noob. Ó, noob. Gente boa aí, pra... Pra poder tá jogando um parquinho. Droob já tem um já, Flamerão. Pra que outro? Com nós outros, vê. Não dá hora. É se tu pegasse e chamasse mais uns dois, né, moitinha, hein. E dá pra fazer um... Pra que que cê dá John e Win, Xeraloc? Daquela, sniper americana. Cê vai jogar, Xeraloc? Cê vai jogar já? Parquinho. Aham. Mano, upei todas as minhas armas agora, por vencedor lendário. Todas. Minhas três armas. Uma arma de... Pra qual? Pra... 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 Pra beneficiador. Upei todas as minhas armas. Tipo, todas as minhas 20, não. Todas as minhas três. Porra, não. Eu tenho três, não. Eu tenho quatro armas, ó. Eu tenho... Uma de água. Uma de... Uma de... Natureza. Uma de fogo. E uma de... Físico. E uma de energia. Você não tem três. Sim. Tu joga... Um. Joga há dois anos isso aqui, cara. Era pra ter mais. Não, tá bom. Pra mim, pra mim, tá bom. Não tenho arma pra poder ficar mostrando ninguém, não. Tá ligado? Ah, tá. Desculpa. Toma essa, velho. Ah, não. Não respondi pro mal, não. Não respondi pro mal, não. Não respondi pro mal, não. Pode ter certeza. Conheço, mano. Não, não respondi pro mal. Tipo assim, pra mim tá bom. Com as armas e eu não... Não era muito fã. É, não era muito fã desse jogo antes. É, tá vendo que foi, né? Se tu não quiser se mostrar, tu não tinha nem comentado. Tu tinha três armas, opado. Ah, desculpim. Pera aí que eu vou lhe pegar outro cerveja. Tô ficando bivinho. Vale se esconder na hora de eu jogar o parquinho. Caralho, tô precisando de óculos, cara. Eu chego perto desse monitor na minha cabeça. Parece que vai surdir. Tem dificuldade pra enxergar? Pra enxergar não, mas... É, tô ficando com dor de cabeça, tá ligado? Não, mas aí é porque, sei lá, tá jogando aí, não fica não. Jogar muito tempo assim. É. Tá? Tá dando pra ficar perto do monitor não. Dei longe do monitor não enxergo nada, porque é um... Fodendo o monitor, né? O que você acha que eu preciso de óculos é descanso, cara. Os famosos óculos. Perdão. Tá ativo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. O que você tá fazendo aí? Vem, você fica dormindo, depois eu que sofro, né? Ô, ô, Briesa, vem logo. Tá aí o Sherlock aqui. Vem, vem. Tchau. Tchau. Brieza. Apoca. A Pocah A Pocah Pocah, Pocah, Pocah A Pocah A Pocah Aí tu usa algum tu não é normal não falando, aí tu usa algum produtinho Pocah . A Pocah po 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 Pera aí, deixa eu te chamar. Pô, loco, o cara já tá com o negócio lá. É o Xeraloc, né, velho? Xeraloc, esse cara é lindo. Sem vida. Esse cara é Xeraloc, é o nome dele. Pera aí, só vou chamar mais um aqui. Ele falou que vai vir. Então eu vou convidar ele de novo. Se ele não vir, a gente... Vai. Vai, 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 vai. Au! Vai, vai, vai. Não, eu vou passar pra vocês, mano. Tá. Vou passar pra vocês aí, ô Brias. Vou passar pra você. Espera aí. Ô, meu. Ah? Olha que eu vi. Capitão. Tem que jogar uma partida só aí pra completar a missão. Ah, depois você joga. Não. Não vou ganhar missão diária, meu. Ah, então eu só fico entre os 50 aqui, eu me mato. Eu iluminações com diário. Ah, então eu vou jogar uma diária também, rapidinho. Espera aí, que eu só vou... Um assolo aqui. Tem iluminações com espingarda e iluminações com rios de assalto. Ah, mas eu vou fazendo só porque eu não posso acumular mais, né? É, eu tenho duas, ah, eu também não posso não, eu tenho duas acumuladas aqui, ó. Pode vir um. Hum, hum, hum. São três? Pode. Não, é da hora jogar com essas... Enquanto você vai fazendo, eu vou fazendo aqui, ôi, babaca. Ah, não. Só comentei aí, só comentei aí, cara. Ah, tá, desculpa. Conseguiu passar no TED-desk, não? Não, eu vou sair de casa aqui agora, eu cheguei para o remoto aqui, eu tô lá tomando um banho. E aí, gurizada? Fala. Ah, tá, você vai aonde? Ah, tá, não, beleza. Aí você passa lá e você conseguiu comprar lá, se não fala. Beleza, então, irmão, valeu. Fala. Valeu. Ô, Lúscar. Fala. Vamos tomar é um dólar, tia. É, você quer jogar parquinho com a gente? Bah, meu, eu vou fazer as TV Bucks. Ah, você faz o caralho, mano. Ah, tá, tá bom. Pode fazer lá. Eu já fiz, já. Depois eu vou no parquinho. Tá bom. Valeu, obrigado, Lucas. Tamo junto, irmão. Você é um cara muito gente boa, mano. É, mano. Ô, Flamarão. Tá acostumado a algum remédio novo pra perna aí? Que tá... Tá acertando a cabeça? Cê pra qual? Cê pra cu? Tem que tomar o seu irmão, qual? Qual? A eliminação com o Spigart eu fiz. Agora eu preciso com a sorte. Hoje vai ter debate, hein? O que será desse debate? O Bolsonaro acabou que não vai, né? No debate, né? Ou vai? É, eu vi que ele não ia. Eu vi algum negócio falando que ele queria ir, só que não permitiram. Sei lá, porra do... O médico não liberou. Nossa, o Bolsonaro tá usando isso aí. Eu acho que também. Eu acho que ele não ia, velho. Às vezes até é bom, velho. Não pra pessoal que tá escolhendo quem vai votar, né? Não, porque uma parada que eu acho. Eu acho que muita gente vai focar nele, velho. Pra foder. Nas perguntas. Ele não tá do lado. Mas ele não tá pronto pra ser presidente. Mas a questão é o seguinte, cara. Eu, por exemplo, eu vou votar nele, não porque eu quero ele como presidente. Sim, porque eu não quero o PT. Mas é a opinião minha, entendeu? Tipo, tinha outro candidato que eu queria... Hã? E cortando assim, só pra cumprimentar, eu acho que é o que... É como ele vai ganhar voto, tá ligado? Sim, mas eu tô te falando o seguinte. Eu, se eu fosse votar, aí cada um tem a sua opinião política. Mas o que eu digo, eu votaria na Moedo. Mas como pra mim é disputa entre Haddad e Bolsonaro, eu não quero o PT, então eu voto nele, tá ligado? Minha ordem, dá a sua, ele vai ganhar com 51% dos votos. Dá sim. Primeiro turno. Aí fodeu, glória a Deus. Tem contra ele mesmo. Deus. Glória a Deus. Foi ontem, eu tava vendo, eu acho, um vídeo dele de um arco-íris lá, apontando pra um arco-íris e gritando, glória a Deus. Meu Deus, que pinguei esse cara. Sativa. Sat, sat, sativa. Amanhã é dia de receber, cara. Sativa. Nossa, que delícia. Dá um pé, Lura. Eu ia até adicionar, mas na hora que eu vi o nome, Paulo Fernandes. O Tito Boy jogou, oi, meu. O Tito já acompanha o live dele? O Tito. Ah, tá, o Tito. Ele tava mais cedo aí. Puto maluco. Não sabe se ele fez as minhas missões, né, V-Bucks? Sem internet? Ele tava sem internet. Sim, tá sem internet. Não, eu não sabia, né? Hum, ué, mano, tá online, hein? Tá fazendo a minha dele, eu acho. Por isso que eu não quero pegar a conta lá do CalcDash, porque ele tá sem rede, você deve estar jogando no God of Forest. E eu tirava, mano. Tito, não vale nada. Ué, mano, o que que deu na internet dele, mano? Leand. Tá atrasado? Por favor, eu. Leand. Fala comigo, coração. Boa, bora, bora, bora jogar um parquinho? É, só de sniper. Ah, então, é, é, é que você não conhece o Brieser. Ah, é que você não conhece o Brieser, então. É que você nunca viu o Brieser jogar, então. É o Brieser. Ué. Ah, eu tô fazendo só a missão de área aqui? Uma alerta que tá dando gás, aquela armadilha de gás puxa. São quatro planos, né? Ah, eu já, eu peguei a de gás já. Ah, mas alerta, é só a revanchar aqui, tarota. É, só, eu tô fazendo a missão aqui, mas o Brieser aqui, como eu já terminei, aí a gente vai lá. Ah, vai, eu, você, o Xeraloca. Eu, você, o... Eu vou me matar de uma vez aqui. Espere aí, mano, eu, eu, eu ganhei que eu, eu matei o carinha aqui de doze, de, de, de negócio. Eu tô no peão, eu também, mas eu não vou ficar com nada aqui. O Amarão é babaca, né, mano? O Amarão nem chama, mal para. O que? Chama o que? Nada não, o Bastion. Mas entendi do chupar hoje. Quem entrou aí? Que eu não sei quem que é. Quem entrou, quem é? É o Xunda? É. Deixa eu ver quem entrar. Leandro? É, Eric, Brieser. Ah, quem é que tem? Quem é que tá falando aí, mano? Que o Flamengo não chama? Ah, eu quem? Eu quem? A voz do Eric, viado. É, vai, pra tu ver, mano. Ó, o Eric é maior viajão, mano. Caralho, o cara não reconhece a voz do cara. Ah, nossa. Mano, tomei duas, tomei duas cervejas já, mano, to bebão, porra. Caralho, velho. To bebo do que duas cervejas é pra foder, velho. E é coronito ainda aí, esquece não. O cara, eu nem preso anônimo, ele deixa assim. Pô, pra mim, basta um Nescau. Vocês já estão em quatro aí, então, Flamengo? Aham. Valeu, então, ô babaca. Não, pô, não. Vou lembrar, vou lembrar. Dá pra você jogar, ô, idiota. Dá não, pô. Não dá pra botar cinco, não, ô, meia. Dá, o Sherlock não tá comendo, mano. Não pode ser, né? E agora já botou outro no meu lugar. Não, mano. Cadê? Ah, você falou que não ia jogar, que você ia fazer de verboca. Vai jogar com seus amigos, hein. Vai jogar com seus amigos, hein, meu. Você falou que ia fazer de verboca. Mas quando tu precisar, tu lembra disso. Não! Você falou que vai fazer de verboca. Você ainda tem três missões de verboca ainda. Não, não, meu. Vai jogar parquinho aí com seus amigos, meu. Eu tô na última de verboca. Ô, são três, velho. Tinha pra caralho, né? Cadê o Leandro? O Sherlock já tá aqui. Cadê a Bresa? Vem. Tô indo. Calma, cara. Ué, você falou que ia morrer? Agora você morre, hein. Eu ia, mas daí tu... Aí eu achei que tu ia pro final do jogo, né? Não, idiota. Anda, idiota. Anda logo. Ô, meu, vou ter essas liberdades chamadas de idiota, meu. Tá osso, hein. Não, foi assim que eu até criei. É, menino prodigio. Que moleque, cara. É, mas olha, eu não tenho dúvida disso, que a Pocah é a mais velha do que eu tenho. Então, vai, Leandro. É, você que, poxa. Ó, galera. É o negócio é o seguinte, ó. Escuta. Para de ficar dançando aí. Ó. É, só pode matar depois que pega o Snipe. É só Snipe. E tá. Para de ficar dançando. Ele não pode dançar e escutar, pô. E outra. E não pode... Não pode pegar o Lott do outro, tá? Morreu, deixa o Lott lá. E... Ô, mano. Ô, pera aí. Agora é sério. Pode. Ó, eu acho que habilitou hoje. Vê se agora tá com aquela opção lá do bagulho de... Nossa, fala bacana. Teve atualização, né? Aí, pronta. Pronto. Leandro, aperta triângulo então. Tá. E outra. Não pode matar de armadilha. Só pode usar armadilha de fichilho e pode usar dança. Quem tá contando na parede? E outra. Se você matar, não fique esperando o cara na moita igual o Briesa faz. Pra poder pegar o Lott e matar, não, tá? E não pode tirar no cara quando tá caindo. Pô, acabou de falar que não vai cair mais o Lott. Caralho, é só atirar nas pessoas e matar. Pronto. Que tanta regra. É. Ô, Lucas. Se ao menos eu não sei se eu não tô me enganando, o Briesa não te convidou pra você jogar aqui. Então fica quietinho aí, tá bom? Vou gostar de você. Mas que é que me elegeu o líder pra convidar o sol, velho? E deixa eu falar. E aonde vocês achar... No meu tempo a gente só tem que atirar nas pessoas e matar. Não, e aonde você... Ó, e o ponto de encontro é no TT, tá? E aonde vocês achar sniper na máquina, tem que passar e falar pros outros jogadores aonde está. Tá, mano. Ontem eu ri muito, velho. Eu fui matar o Briesa. Ele falou, não, tô... Não, mano, é a regra. O bicho ficou boladão. Ô, por que que tu me matou ele? Mano. Eu não sabia, pra mim não podia matar. É, qualquer uma. Não, é sequencial, não vale. Ah, não vale não. Tá bom. É o único que o Flávio não joga, porque ele tem que atirar muito pra você dar um tiro. Ah, ah, ah. Pô, o Marião pode até atalhar. Mano, qualquer uma, mano. Qualquer uma. É o único que eu uso é ela, mano. É sniper. Ah, ah. Ô, Briesa, aquela... Essa sniper aqui quebra o escudo do cara lá, velho. Atravessa o escudo. E quebra o... É, todos os escudos, né? Galerinha, não queria... Não queria falar muita coisa, não. Mas a primeira sniper que eu peguei... Ó, primeiro baú que eu achei, eu já peguei. Sniper. E aí, o machete da loja, meu. Bota a bom... Tu chegou a ver a loja agora pra cá. Já não. Já não vi de porcaria, né, meu? Não, não vi não, Lucas. E aí... Agora tá valendo aquele gold, né, meu? Ô, Leandro, pode usar a cura o quanto você quiser, mano. Ah, nós já estão com full, né? Já tá full. É, tem essa opção pra botar agora. Ah, agora ele tá, agora ele tá sussurro. Um aliado foi reconectado. Ó, não sei quem tá começando aí, mas não pode atirar também não, tá? Eu achei, eu achei uma Snipe azul, Snipeinha. Snipe, mano. Isso aqui, mano. É, esse é o cara que mora em Estados Unidos, né, Zanotto. É, é fazer a gente com... É perder caçador, cara. É, porque o Japão que fala Snipe, mano. Achei uma Snipe aqui. Eu estou em procura da minha amada. O negócio é ir direto nas maquininhas, tá ligado? É, vai ir direto na máquina E outra, dá um conselho a abrir as caixas de munição, tá? É só pegar lhama que já pega munição pra caralho, mano É, ó Conselho pra matar o Flaryon Vocês vão começar a brigar na cidade, o Fagão vai ter algum lugar Cala a boca Cala a boca O mínimo aos 300 metros de distância Aí quando você viu que ele errou o quarto tiro, tu sabe o que é o Flamarião Ô Eric, eu gosto tanto de você, cara E você me trata mal assim, mano O Flamarião é muito pilantra, mano Tipo assim, eu fui naquela... Acho que foi... Eu perdi duas barret, né? Que eu não tava achando Eu falei, ó Tô sem nada aqui, vou procurar Aí já vem o primeiro tiro errando, né? Falei, Flamarião, eu sei que é você porque você errou o tiro enquanto eu tava parado Para de atirar Aí ele vai lá Aí ele vai lá e me dá outro e me mata Falei, porra, eu não sabia, eu não sabia Tá bom que eu não sabia Não, mano Tipo, tava... É porque o Briesa é o seguinte Antes desse negócio de... Não, escuta Antes desse negócio de lote O Briesa fica o seguinte O Briesa te mata Daí Ele fica na moitinha mais próximo a você Esperando você pegar seu lote Na hora que você pega seu lote Ele já vai lá e te dar um tirão Tá ligado? Então, agora tá tranquilo Agora tá susso Agora não tem como ele ficar cooperando O que é engraçado é que quando os outros fazem isso comigo Ele só dá uma risada Que nem ontem eu falei com o Peixe O que eu fiz que tá me atirando Ah, foda-se, tá ligado? O Flamarião, ah, foda-se Daí eu fui lá e dei um balado com os caras Daí eu não boto É, mas você sabe qual é engraçado? Sabe qual é engraçado? Que ele só marca eu, mano Só fica me marcando Só fica me marcando, mano Tá ligado? Ele não sabe outra pessoa não, mano Você sabe o que ele fala da party? Tá até gravado, mano Ele fala assim Vou ali no Flamarião Pegar uma skill Tá ligado? Aí eu colo com o cara Eu ajudo o cara a defender base Não, mas assim Eu ajudo o cara a defender base Tá ligado? E é o cara que pega e vira pra mim e fala Quem quer ver uma coisa com a outra? Ah, olha Eu não sei Mas salve o mundo é o salve o mundo BR é BR É, mas eu pensava que você era meu amigo, mano Caralho, velho Como você joga não mesmo? Eu não sei lá da party na geral Que o Flamarião ia chutar Se você começa a brigar Numa troca ali O Flamarião fica da puta Ele tá tirando, mano Ah, viu? É nada Olha, isso é isso é intriga da posição, tá ligado? Aqui a gente só lida com a verdade que machuca Cara, é pro Flamarião ter jogado bem antes Só se ele jogasse com os peta, tá ligado? Hoje em dia ele não pode mais É, ele tá porra Boa brisa Boa brisa É, na época todo mundo era ruim, né? Aí eles achavam que eu jogava bem Aí hoje tudo não joga bem E eu não evoluí Você ainda vai no triângulo? Mas eu comecei, tipo, depois de um tempão mudar isso aí assim, meu Não, eu não faço mais isso, né? Tu troca a arma no triângulo ainda? Tu troca a arma no triângulo ainda? Ih, só por Deus Só por Deus Só por Deus Eu tô indo lá na fazenda pra ver se aquelas máquinas da fazenda não me dá um bagulho, velho Tá foda Ó, tem aqui na fazenda, na saída da fazenda, lá debaixo, sabe? Tem uma... É a bearish dourada lá Que fazenda? Eu tenho uma fazenda, cara A saída dela lá em direção à fonte salgada lá tem o aberto dourada, né? É, esse... O Battle Reality tem muita coisa pra melhorar ainda, velho Fala o nome, fala o nome pra mim, por favor, o nome Onde que é? Na fonte salgada ou campos fatais? Campos fatais Tá É Na saída tem uma máquina, tá vendo? Chega a máquina ali? Não sei não, mas eu vou dar uma olhada lá E deixa eu ver nessa máquina aqui do... Sei não Onde que fica a máquina aqui do TT aqui, mano? Porra aí, tu tá nele É porque eu joguei uma... um campo... dois campos de futebol aqui dentro e... acho que eu zoei a parada, tá ligado? Ai meu deus Ai meu deus Porra não, foi uma cinquinha, a gente tem alguma coisa lá, velho Porra não perder o loot, é 10-10, meu Meu, ontem nós tava jogando e eu falei, ah procura o que usamos aí pra nós, pra não derrubar mais o loot e coisa, daí os grupos falaram que não tinha Que bom Tchau mano se vocês acham que eu sou campeiro é porque vocês não conhecem o tal de cheira loca é porque vocês não conhecem o xerloque continua campeirando ainda ai que vontade de comer um cu viu e aí eric eric e aí 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 o problema que eu não sei onde que fica a máquina aqui no campo fatais cara e aí 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 vacilar vacilou então eu tô no g7 que não consegui achar uma na verdade eu tô no teu celeiro eu tô dentro do celeiro aí onde que eu vou aqui aham 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 mas deixa eu te falar é aonde é lá que tá barret que ela abriza é ela nessa da saída celeiro vermelho agora não sei nem onde que eu tô mano o sobreviver tá tá ativo ainda ou já foi lá oi 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 como é que eu botei então ele saiu pra dar espaço porque achou que não tinha mais espaço mano não não tinha era que tava com limita é mas ai idiota não achei mano não achei não achei mano então eu tô no celeiro vermelho é pra direita do celeiro então eu tô naquele estábulo vermelho aonde que é eu tô aqui em cima do celeiro vermelho mas cadê você não tô vendo eu acho que é aqui ó tá aqui ó tá aqui embaixo e olha pro lado aqui ó tá achei eu acho que eu sei onde é essa máquina eu preciso pegar essa parte mano eu só tô com uma sniper aí não aí é prejudica mesmo é aí cheiro aqui geralmente tá uma máquina atrás da casa eu cheguei na fazenda então já fui nessa essa é verde eu tô aqui no no celeiro aqui ó no cavalo aqui no bagulho aqui ó vou dar um tiro pra cima ó segue o som aí não deixa eu ver atira de novo ah tá vi tem px vai fazer as missão ali atrás eu já olhei não tem sniper aí não vou fazer as missão pra pegar o zbuck né tá então minha chama aí da gente fizemos junto que rapaz eu vi eu vi ele olhou ele olhou pra mim cara quem pois é eu também não tu mesmo tu olhou pra mim eu vi tu vindo reto e eu não sei onde você tá não e como não do que eu tava parado mano eu tava parado ali não tava mexendo não e tá de assalto azul como então foi você que tentou me acertar né e eu não ali ó oi 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 eu não Não, 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 é um nível de Disney, assim, fora do comum. É, é, é. Não, tá de brincadeira, né, pô. É, velho. Ele pedindo madeira do parquinho, tá de brincadeira, né. Ah, eu gosto de vocês, cara. Gata mais tempo droppando do que coletando, tá ligado? Vou pegar assim com o Snipes, mano. Porque aí eu troco, dou um tiro, troco pra outra, dou um tiro, troco pra outra, dou um tiro, troco pra outra. É, como se tu tivesse mecânico, eu vou fazer isso. Ah, é claro que eu tenho, meu, o Cébola trabalha rápido. Ó, tá chegando de carrinho, tá, rapaziada. Fio, fechei. Oi. Chama aí. De que, bebê? Chamar de que? De amor. O primeiro que tem é que de valias. Tem uma que eu já fiz, hein, tem valias. Olha, essa aí eu não fiz ainda. Não, tinha 110 VBucks mais cedo. 115, na verdade. É, demonio. Eu acho que tinha 4 missões de VBucks. Tinha duas em Tiny Peaks e 40, eu não pude fazer nenhuma. Né, duas de 40 e uma de 30 em Canibale. Tinha uma de 30 em Canibale, eu acho que é. Essa de 30 eu fiz, se eu não fiz, eu acho que... E acabou, minha galera. Galera, tá todo mundo tão de Snite, né? Porque a giripoca agora vai piar, meu. Vamos rushar a missão, né? Giripoca. Uhum. Ô, meu, não vale trap, hein? Trap que dê dano, sabe? Mato saliente. Trap que dê dano, não valeu. Trap que dê dano. Trap que dê dano, não valeu. Essa deplank eu já fiz, mano? Não. Quem será que tá me atirando? A outra que eu fiz era de quem me levou. Ah, tá. Tá, depois eu fiz uma deplank, então... Mas depois eu faço aquela ali. Daqui a duas horas a receta de novo, né, meu? De repente vem mais umas presas aí. Uhum. Tomara que não. Não tem alerta. É. Daí, cara. Daí que tu não tem alerta, meu. Tu não tem alerta agora, mas daqui a pouco volta já. Eu acho que eu vou voltar só uma. Daí depois. Não é um caralho esse tema. Daí, cara. Ih, mano, como é que tu gastou tudo no alerta, louco? Deu manhã eu fiz... Ah, quando eu cheguei eu fiz três. Opa. Ih, eu não aguentei, deu manhã. Sim, mano, não. Não teve dez missões de VB hoje. Dez? Hoje teve seis. Teve seis. Mas é 24 horas pra restartar. Aham. Vou louco, caí, vial. Como assim, isso não vale. Ei, dá te lag. Não é? Não, não é? Achou o Atlas, não? Não. Pera, ele tá esse Atlas aí Não, é um bullying aí Sou nova nesse jogo aqui Acho que tá aí pro lado que tu tá indo Quantos Atlas é que eu não via Não, não, não Não, não Pegou os burô aí Cachado Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não 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 Está indo Não 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 Os caras tão virados nos miranha viado, o jogo sumiu. Os caras vêm mudar a nova moção, tá de brincadeira aqui. Ah, aumentou a dificuldade. Ah, tu morreu naquele tiro? Errei, errei. Qual é? Com queca? Eu só achei um, acho que é só um. Então já vou. Meu Deus, não consigo agitar. Eu não sei se tá na m****. Onde é que tá? Onde é que tá? Tô do lado. Meu Deus, eu tô ali alto. Acredito, toma aqui. Meu Deus, que negócio do agado. Eu tô no servidor da Disney. Ele tá na Europa. Vou tentar, né meu? Só se os caras querem aceitar, né? Só se quiser mesmo. Não vou aceitar. 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 São 40 e pouquinhos. Tá louco, velho. Certo. Tem um avião. Opa! Não sei. Quem está? Tá atirando aí. Opa! Opa! Mentira, como cê me acertou assim? Ficou louco! Não tomou outra porra deada Caralho Ah tá lindo Esse lado tá errado aí bicho Eita caralho, não dá pra construir ali, por quê? Ah eu te pedi errado Tem uma outra arma aqui Tem Não vai precisar Toma chama É só 10 polígicos Amém Ei, mas cadê o resto? Ei, bota a brinque que eu fiz hoje meu O que é que tu se propõe? Duas olho pelo molakita, molho do dente, bacon e... E ele... É ruim pra fazer, sim O molakita não usa mais pra nada vei É Pior que até bacon eu tenho muito bacon Olou Flamarelo matou alguém Acertei Flamarelo você? Eu não tinha quase nada agora eu to com 600 bacon Acertei você Flamarelo Flamarelo mutou geral Não acertou não Sherlock Vai morrer vai 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 morrer vai vai Eu vou vim para recarregar meu snipe Eu tive que fugir para recarregar meu snipe Eu tive que fugir para recarregar meu snipe Eu tive que fugir Não... Eu tenho que fugir Eu tenho que fugir Vim para lá Eu vou fugir pra mais Eu vou fugir Caralho, aqui é o limite, mano Ah, não vai matar de novo Ui, eu caí Ui, eu vou morrer na queda, caralho Nossa, o Sherlock matou Não, o Sherlock está me vigiando Vou sair de perto do Sherlock Ah, mentira, caralho Não, 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 não Quero me matar na queda, viado Pode, pode, pode Eu morri, galera Eu morri Ah, que porra, meu Deus Ah, então você é ma... É ma mandrão, famalhão Ai, morri Ah, velho, que dito Eu morri da força Ah, morri de queda Ah, morri, mano Caralho, eu fui construir e não construir Ah, lá, lá, foi, ri de mim Eu fui construir Tá quanto isso aí? Eu tô com duas kills, mano Não, peguei nenhuma ainda Mas onde é que eu tô trabalhando Tão lutando que eu não vejo O nosso nem os tiros de vocês Não, 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 não Não, 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 não Ai, mãe Ai, mãe Ai, mãe Boa, mesmo Vagabundo Chufar meu pinto Agora os itens não saem do parquinho, peixe Quando tu morre, tu fica com tudo Tá showzeiro agora Começou a não sair Não dropa mais os itens quando tu morre Que legal Um gosmo morreu ali Pra te pegar os material Vou pegar malakita, né, cara Agora eu preciso da malakita Também, né Aí, sacanagem Não faz isso não, velho Vou jogar suja agora Não, eu coloquei meio da picareta, cara Tava aqui Vou jogar suja agora Mano, eu cair de cair de um morro Numa trefe A poca é desses Ele pega e dá um tiro Nossa Deixa eu correr Ai, mãe Corre não, cara Corre não, cara Não tem que correr, cara Senão vai me achar Nunca, beleza Boa Mas vamos ganhar, hein Tá boa Tá boa Não é puçal, hein Eu fugi Eu fugi Eu fugi, cara Não tô mais aí Caraca Oi Oi Como é que eu não pudei? Boss Revolution Beleza Tem de 2 e tem de 5 Mas tu pode comprar o de 5 Eu te pago depois Falou Olha, eu tô na fase até perseguindo tudo assim, cara Outra Merda Cai na quebra Morri na quebra Cai na quebra Ai Merda Cadê o amiguinho Que tá campeirando, hein Ai Liado Achei um balão Uma é lhama E outro balão Errou Errou O cara me mandando mensagem Que tem 600 a 0 Eu vou fechar Oh, louco Mais uma Oh, louco Mas é Tá treinado, hein Bicho Achei outra O que que ele tá querendo agora Ele queria Aquelas peças verdes Que eu te dei Ou Como é que era o outro negócio Que ele queria Ou uma laquita Vamos ver Tô louco Deixa eu ver o que que ele precisa Preciso de um cu Pra mim já dentro Se ele falar assim Oi 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 Tô arrumando Ah, pode crer Não É porque alguém ligou pro Fabiano Falando que o irmão dele tinha morrido de overdose Aí o primeiro cara que eu consegui pensar Foi em você Ah, tá, desculpa Ah, desculpa Então não é você não Então não foi você não Que morreu, não Então tá Então beleza Ué, foi isso mesmo o cara Ligou o Fabiano Falando que o irmão dele tinha morrido de overdose Em sumergua Ligou você Liguei Então não foi ele não Não É, pois é Será? A conversa dos caras Não, sim Não, eu não morri Bom Tem tudo tá vindo Tá louco Tá de sacanagem Tá abrindo o bagulho aqui pra ele De novo com isso aí, meu? Não, eu não morri Não, eu não morri Tchau Ai, ai Tchau A gente O que é isso? O que é isso? Caralho Mano, você é muito bundão mano Choque O que é isso? Caralho No E aí E aí Abri essa Nossa não esculpe Como acertei esse não esculpe Olha eu só virei e atirei eu vou dar uma escondidinha aqui que eu vou só recarregar meu pós-revolution vou chamar o cara aqui oi mãe oi fala comigo oi oi eu te mandei me eu te liguei já é eu te liguei já oi então tá bom então tá bom o medo com deus também quando você mora até já tinha a lua para ligar lá no negócio para saber da caixa lá se pede a tia lua para ligar lá mano Ai, mãe. Informa sim, informa sim. Envergou aí, filho? Caralho. Nem deu dano. Não, não. Nem um pouquinho não. O outro vem caçando lá, viado. E ai, o outro vem doido aí também. Pulo, palaz. Ai, não vale. Essa foi mostra, maluco. E aí, o outro vem. 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 Uma dessas navalhas, peraí, deixa eu ver o que ele quer aqui, daí eu te dou os itens, daí quase só a navalha tem que andar à direita da carreira, esse negócio eu vou amar. Eu me piquei uma arma. Nossa, quase coloquei a frente. Quase, quase. Deixa eu ver aqui, deixa que eu vou fazer das minhas aqui, daí eu vou ver as faltas daqui. Eu tenho uma bomba já que eu fiz tanto que eu pedi acesso, mas não existe. Deixa eu ver então, e a aparição tu pode fazer, a tua aparição tá upada. Tá, tá tudo no máximo também. A única coisa que eu não deixo no máximo na arma é recarregar, o resto é tudo no máximo. Tá, deixa eu ver. Que merda, mano. Porra, toda hora? Toda hora eu tô bugando, mano. Quebra? deixa eu... deixa eu dropar aqui pra ele ver essa aqui... ou... ai, ele pegou a aparição, então nem precisa fazer deixa eu dar a malakita pra ele o que é isso? o cara me deu vamo ver quanta verba aqui, acho que foi 800 que ele me deu ai, tá louco, vai me dar umas 200 ai não, vai me dar um pé não, vai me encher ai, esse item que iniciar não tinha nem me lembrado dessa porra rapaz, eu to do desespero aqui, viada pegou lá o... peguei 3, 2, 6, 1, 4, 4, 5, 2 3, 2, 6, 1, 4, 4, 5, 2 também sou conhecido como Black Oz aqui na cidade olha só cara tipo, já achei 3 robô queria outro mapa de coisa lá, é uma bosta acho o pior é a cidade ai, vai ter que levar cuidado embaçado ai, o mapa de quem vale é muito ruim pra achar isso aqui ai, eu acho lindo eu vi e eu estou a rondar alô, Zé Cordeiro? alô, Zé Cordeiro? alô, Zé Cordeiro? eu nelusei seus esses sonus mapAS haven nenhum lor Faz um robozinho ai meu Faz o robole Vai ter que ser Faz ele ai que eu vou procurando Vai ter que ser ... ... ... ... ... ... ... Eita, que eu não achei mais nenhum robô. É verdade, cara? Porra? O que é isso? O que é essa demonstração de masculinidade, hein? O que é isso? 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 omel o que é isso? é é é é é é o ferro sem escapol O cara sumiu na noite. Não vai entrar não, Famanhão. Você não responde daí, se eu tiver. Que fato. Bota a cara, Famanhão. De choque. Fazia assim, então, Famanhão. E o próximo libera o último nível da torrezinha. A torrezinha. Não, mas não. Podia ter ocupado ela, mas não peguei. Passar só mais um nível. Eu acho que pra mim deve faltar algum. Não, e o pior que eu peguei o da vida. Né? Aquele que tu rila e... E tu levanta um amigo quando ele tiver caído, né? Aham. Aí... Não tá mais funcionando. É, tá bugado na verdade, né? É, tá bugado. Esqueceu dele, hein? Continuar mesmo. Só que deu ruim. Vamos até voltar, né? Por causa que a Buzz lá ficou toda uma temporada. Alô, tudo bem? É o Fluminhão de novo. O rapaz ficou pra vocês. É, mas é que os players não reclamaram, né? Eu posso falar com o Cordeiro, por favor? Com o seu esposo? Pode, não passa a mão. Tá, obrigado. Fala, Cordeiro. Boa noite. Como é que tá? Eu sou eu de novo. Deixa eu te falar. Eu conversei com a sua filha lá. E ela falou que em questão de valores e até mesmo da casa, é com você que trata. Você entendeu? E que após que eu posso tratar com você mesmo, que é você que vai resolver. Que ela tá afimando mesmo. Mas é com você que eu trato. E... Uhum. É... O que é? Manda pra quem olha pra você as coisas aqui. Eu não tenho... Na verdade, não tem ninguém ainda não. A única pessoa que tá aí no Brasil é a minha mãe. A sua mãe? É. Manda aprovar aqui, eu mostro pra ela, cara. Vou terminar aqui, eu vou lá. Aham. Tá? Vou falar com ela pra ir amanhã. Baixado dele, meu. Mas qual o valor da casa mais ou menos? É. É. É 250 reais. Não tem medo não que ela abriu o prato. Já deixou bastante hoje. Aham. Falou não, valeu ainda. Ô, porra, então. Bota em 250 a foda ou ele não faz negócio isso aí. Que eu nem sei se eu testei o seu negócio com ele. Aí tá agarrado com 250 reais. Ah, tá. E deixa eu te falar. E ela tá alugada? E ela tá alugada? E sete, né? Jogar junto. Ela tá alugada agora? Espera aí. Tá ruim a ligação que eu falo? A casa tá alugada agora ou não? Tinha bastante gente, tá louco. Ela tá alugada pra alguém? Ela tá alugada. Aham. Mas o aluguel é assim. Se a pessoa já sabe se vender, tá lá um 50, 40 dias, pô. Só culpa que ele tá aluguel. O Jason tem que ser aleatório, né? Se a gente jogar o PT full, deixa ela lá pra ficar aleatório lá, Jason. Quanto é que ele tá o aluguel? Quanto é que custa o aluguel dela? Ô, pera aí. Ô, o aluguel. Já gasta alugado por quanto? É, o Jason só fala quando achar walkie talk. Aham. Por que eu só o jogo pra ficar mais tinto? Não, porque tu só pode falar quando achar walkie talk no jogo. O que achou também, tá legal? E o valor da casa é só esse mesmo. É, e o Jason fala com os tevets também. É, e o Jason fala com os tevets também. Aham, e o valor da casa é só esse mesmo. Vamos ver se nós estivéssemos na party E aí vai falar igual E aí minha vó tem uma casa nesse aqui daí Só tem uma casa na party É o Jax E aí Aham Tô drogado isso É, e é chato mesmo Não sei como é Bro, deixa eu te falar, qual o endereço tu é? Eu vou passar seu telefone pra mãe amanhã Aí a mãe vai te ligar Vou te passar o telefone Vou te passar o seu telefone pra mãe A mãe vai te ligar e vai pegar seu endereço certinho Pra poder tá lá olhando Pra vocês combinarem lá pra você mostrar a casa dela Aham É É É É Eu falo com ela Eu falo com ela pra ligar nesse horário Não é tranquilo, eu falo com ela assim, brigadão mesmo Eu falo com ela sim Ela vai te ligar aí Ela vai te ligar Falou com Deusinho Valeu, tchau, abraço Tchau Aqui não Aqui não, aqui tem cara Não é do passe E aí mãe benção Vou sair e voltar, calma Liguei lá pro 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 cara da casa lá, mas Acho que não vai dar pra comprar não, viu Ah Ah tá, doido pessoal Pede caro demais, mano 250 mil conto na uma casa daquela É 250 mil Pô, é muito dinheiro Só achou que era especial, né É Mas se você for construir Gasta mais aí É, não gasta nada Gasta nada Ah, não sei É Mas se você vai construir, você vai construir uma casa do seu jeito É Se você for construir, você vai construir uma casa do seu jeito Ah Tá doido A gente conta É, eu vou te falar O senhor dá uma ligada pra ele amanhã Eu falei com o senhor Você dá uma ligada pra ele amanhã Lá mais ou menos às sete e meia da noite Você liga pra ele Pra quê? E aí você combina com ele pra ir lá olhar a casa Só porque eu falei com ele que o senhor ia lá Ah, tá na semana 2 agora que eu me liguei Tem gente morando na casa Eu sei Mas ele falou que pode ir lá e tá mostrando a casa Mãe Eu sei que a casa tá toda organizada Mãe Eu preciso que a senhora olhe a casa, mãe Por dentro Por dentro mesmo Você foi pintado Eu preciso que a senhora olhe a casa A senhora já viu A senhora sabe A senhora viu Isso que a senhora sabe A senhora viu Não, não viu Só que os contos lá Diz a moleque moral Olha lá que é pequeno Então, eu preciso que a senhora ve O quintal vai ter a grande Então, eu preciso que a senhora ve Diz que a construção é pra cima lá Hum Eu preciso que a senhora lhe dá uma mida lá e vê Ok Então tá E mais ou menos e tal Igual temporal Sim A temporal 100 mil tu pegava a roupinha completa e 200 pegava lá os brilhos Os raios Os raios Ela tu pega a roupinha em 140 Último Último Ei, meu Ei, meu bacana não Ô, Jéssica A sua mãe não tem interesse de vender aquela casa dela, não? O outro lá era 500, mas só os brilhos, né? O Ragnarok Ó, o Ragnarok é 250, era o traje completo e 500 do brilho Que que vocês vão fazer? Parque nesse cara Quem vai no parque? Eu vou passar o parque Acho que a pedra desse monitor aqui não tá me ajudando E essa da delta do morcego pra mim Eu nem usei ainda Mas acredito que seja a melhor de todos os passes Mas já não tenho dúvidas E de tanto dos passes quanto dos comprados e coisas também Vá, compraram aqui, mas que eu acho muito legal Hum, não acho Igual essa aí Sim, sim Tipo assim não Aquela do dragão é massa, mas sei lá Eu acho o dragão muito legal Eu gosto do tubarão E do tubarão eu acho muito massa Mordiscadinha Que careca feia, né? Que careca feia, né? Ai, me sativa, vem cá ''Aqui'' E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem umas dos espantalhos lá, umas onde tava vindo hoje Os espantalhos são épicos, mas eu não vi o visual ainda Eu achei o mais legal, é as deltas dos espantalhos Ah, quanto tempo pra trocar essas missão Eu vou atirar foto mal, tá? Volto Sim, eu vou ativar a vodulares e eu tô solo pra não me atrapalhar Eu vou ativar a voda, que eu faço esse missão Ah, eu achei legal o despantável, humildo, curtinho. É massa despantável. É, meu. Ah, eu achei legal o despantável. Pô, esse despantável eu curti. Vai em qualquer lugar. Acha a arma. Vai pra todos. Toque a asa delta e a asa delta, achei muito da hora. Asa delta eu acho massa, mas se não for de graça, né? Ah, vai ser de graça, por que que vai ser de graça? Eu digo, se não for de graça não me interessa, porque eu não vou comprar. Ah, eu também, eu nunca acompanho nenhuma, mas eu achei muito legal o despantável. O despantável é muito caro, mas é muito caro com a asa delta, né? Se não, tu não usa muito ela, né? Eu sou uma merda, cara, uma merda. Não, eu estou e deixando a uma merda. Vamos lá. Oh, eu tô vendo alguém aqui no mapa. Como é que eu fui para a equipe 3 e continuo vendo vocês no mapa? Ah, meu Deus do céu. O que é isso aí? O que é isso aí? Eu achei mais da hora do que o Dead by Daylight. Cara, se ele rodasse tipo bem, dá louco. Se ele rodasse bem, como ele faz o terceiro play dos terceiros. É, mas o Dead by Daylight foi o mais cagafo, olha só. O cagafo que eu tenho ali, velho. Caralho. Quando eu vi o Jay, eu não vi ele, velho, tamanho de bicho, velho. Ou é que o Dead by Daylight, tipo, tem um bicho que dá uns cagafos que saem dois bichos ali. Basta tipo uma pepa, a pink, tu pega uma pepa, um mark, um minas, que os negros não são brutos e te dá uns cagafos. Você, né? Tá ligado? As vezes ela é uma peguinha que precisa saber jogar. É. É só ela saber se disfarçar, tá ligado? Tu separa os adultos da criança. É tu caminhar no mapa e ver aquele bicho lá. De joelho, joelho não, caminhando é gatinhado. Mano, quando eu vi o Jay, eu não sabia. Tipo, eu já conheço o personagem, não sei como é que ele é. Mas quando eu vi, vai tomar no c**o. Que razão é bruto. Tomei um cagafo do caralho. Aí eu me matei ainda. Tipo, debaixo do carro, o carro me matapelou. O Jayzão é cobal. O Jayzão é cobal. Bruto. Penaço. Não sabia porra nenhum, mano. O cara que era a casa do carro, eu não sabia. Ainda atropelado, me matado. E o Jayzinho ao lado. O Jayzinho bateu aqui. O Jayzinho bateu aqui. O Jayzinho bateu aqui. O Jayzinho bateu aqui. O Jayzinho bateu ali. O Jayzinho bateu aqui. Um maluco. Eu não botei o baixado, deixei só o Dead by Daylight, né? Pra garantir que ia baixar o Dead by Daylight, o Jason. Baixou? Baixou. O Jason ta baixado, cara. O Jason ta baixado, cara. Cof. 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 Bude. Hehehehe. Foi Não tô chegando no Capcom agora Lá em Infantil Salgada tem uma Uma Hybrid Poxa Poxa Não vou fazer esse vídeo 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 O Baira tinha uma Sniper decantada Cadê o Flamanão com o Caciotinho? Eu preciso... Eu tô com o Caciotinho Comber God? Eu louco Eu vou começar um... Eu estou com a Caciotinho Eu vou começar uma Sniper decantada Eu vou cuidar com todos os outros Eu vou cuidar a Caciotinho Eu vou cuidar com a Caciotinho Eu vou cuidar Eu vou cuidar, pode ficar mirando Eu vou cuidar Eu vou cuidar O que é isso? 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 O que é isso?